Olá pessoal, eu estou recebendo nesse momento o representante do Conselho Federal de Engenharia e Degronomia, mas eu quero me dirigir a todos os conselhos profissionais do Brasil. Como vice-presidente da Comissão de Justiça e Cidadania, eu já estou trabalhando e vou trabalhar muito mais contra a PEC 108-2019. Porque essa PEC desestrutura os conselhos do nosso país e os conselhos têm uma função essencial, porque eles exercem a fiscalização das profissões, eles protegem a sociedade. Portanto, essa PEC não pode e com certeza não vai prosperar. Nós estamos em defesa dos conselhos, nós estamos em defesa da sociedade e nós estamos em defesa das boas profissões, das profissões organizadas e legalizadas do nosso país. Portanto, contem comigo.